E depois do segundo caso de leishmaniose em humano neste ano em Presidente Prudente, a vigilância epidemiológica intensifica os trabalhos de controle da doença. Dois bairros na zona sul onde a criança infectada mora e estuda estão no alvo das ações. A quantidade de lixo retirado dessa residência assusta. O morador, um idoso de 84 anos, era acumulador. Deu um trabalhão para os agentes. Vizinhos como a Sônia ficaram aliviados com a limpeza. Ajuda bastante, né filho? Cada um tem que fazer a sua parte. A dona de casa aproveitou o manejo ambiental no bairro para retirar aquilo que poderia servir de criadouro para o mosquito palha. Outros moradores fizeram o mesmo. Deixaram na calçada o que era para ser levado. Uma criança de um ano e oito meses foi infectada com leishmaniose. É o segundo caso este ano em Prudente. A criança é moradora do Jardim Prudentino, na zona sul, e estudava nessa escola no bairro vizinho, o Mário Amato. A Lucilene reclama que a situação por ali é bastante complicada. Se a gente limpa o quintal e os outros não limpa, aí acaba afetando a gente dentro do quintal, né? Então a gente fica preocupado com essa escola cheia de mato, escorpião, cobra, barata, né? Então tudo isso aí a prefeitura tem que ver, né? Quando a gente fala de doenças como a leishmaniose, qualquer sujeira é sinal de perigo. Materiais assim, ó, madeira, até um pneu ali que serve de criador para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika. Olha só, até um colchão aqui jogado na calçada, lixo. E o mais preocupante, material orgânico em decomposição, como galhos e folhas, como a gente vê aqui, ó. São ideais para o mosquito palha se reproduzir e fazer mais vítimas pela cidade. É uma doença séria, a leishmaniose, ela é grave, ela leva a óbito, sim, se não for diagnosticado a tempo. Então este é o momento, estarmos eliminando essa matéria orgânica para que a gente possa aí ter uma infestação menor. Bom, sobre o mato alto na escola Maria Isabel Barbosa Negrão, a prefeitura informou que na semana que vem será feita a limpeza do local. A leishmaniose também atinge outras cidades. Arassatuba registrou este ano sete casos da doença em humanos. Duas pessoas morreram. Já em Rio Preto, nenhum caso foi registrado em 2017.